O uso de depósitos judiciais em Minas Gerais é um dos temas do plenário do Supremo hoje. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, houve uma análise de um pedido de liminar, né? Foi em que sentido? Bom, o ministro Teori Zavascki, que é o relator deste processo, ele na verdade analisou essa ação direta de inconstitucionalidade, o que está sendo questionado aqui é uma lei de 2015 de Minas Gerais e a lei, ela permite que 70% daqueles valores que forem depositados a título de depósitos judiciais fossem transferidos no primeiro ano, né? Para uma conta do Poder Executivo e que pudessem ser utilizados no custeio de despesas públicas. Já para o segundo ano e demais, a lei permitia que esse percentual de 75% fosse de 70% e que os 30% restantes, eles ficassem, então, constituindo um fundo de reserva para pagamento ou restituição daquilo que foi depositado, ou seja, daquilo que foi efetivamente depositado judicialmente, aqueles 30% seria o que iria garantir, ou depósito ou pagamento. Então, houve a Procuradoria-Geral da República, ajuizou aqui na Suprema Corte essa ação direta de inconstitucionalidade, com o pedido de eliminar e o ministro Teori Zavascki entendeu por bem, naquele primeiro momento, suspender todos os processos que estavam em tramitação, que questionavam a constitucionalidade desta lei de Minas Gerais e, com isso, hoje no Supremo consta na pauta o referendo ou não desse pedido de eliminar, que, na verdade, já foi indeferido de forma monocrática, ou seja, foi uma decisão do ministro Teori Zavascki que agora será submetida ao plenário. Houve uma controvérsia em relação a essa decisão, não é mesmo? Teve uma controvérsia porque essa decisão, ela foi recente, ela foi do dia 29 de outubro deste ano e tanto o Estado de Minas Gerais quanto o Banco do Brasil apresentaram aqui na Suprema Corte petição para poder esclarecer os efeitos dessa decisão. E aí o ministro, na oportunidade, ele acabou esclarecendo que decisões em sede de controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, quando se trata de uma liminar, seja indeferida ou indeferida, os efeitos dela são a partir do momento em que aquela decisão é proferida. E por que houve esse questionamento, para delimitar, para ter certeza dos efeitos dessa decisão do ministro Teori? Porque houve uma transferência dos valores que estavam depositados no Banco do Brasil de aproximadamente 3 bilhões de reais na data anterior, no dia 28 de outubro. Então, o Banco do Brasil, a partir do momento em que teve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, suspendeu essa transferência e aí o ministro esclareceu que todos os atos que já haviam sido realizados até aquela data permaneciam válidos, mas que transferências de depósitos judiciais a partir do dia 29 em diante, esses já não poderiam mais ser feitos. Então, o ministro esclareceu que nesse tipo de ação, a decisão vale a partir da data em que ela é proferida para frente, ela não sofre efeitos retroativos, a não ser que haja uma decisão dos ministros em sentido contrário. Mas em sede de decisão monocrática, como foi, os efeitos seriam apenas pró-futuro. Qual a inconstitucionalidade apontada? Bom, argumenta-se aqui que haveria uma afronta à Constituição Federal no que diz respeito ao direito de propriedade e também no que diz respeito à competência legislativa privativa da União para legislar sobre depósitos judiciais, direito civil e processo civil. Então, o grande receio aqui é que uma vez transferido esses valores que estavam ali depositados à disposição da Justiça, a partir do momento em que eles são efetivamente utilizados pelo Poder Executivo, pode correr um risco desses valores não mais retornarem para quem efetivamente é o proprietário. Então, daí o grande questionamento. Aqui no Supremo, esta ação direta de inconstitucionalidade não é a única. Nós temos outras que também questionam legislações estaduais com o mesmo teor e aqui, inclusive, nós já tivemos audiência pública a respeito. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco para falar dos demais processos que estão previstos na pauta de hoje do Supremo. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de logo mais no STF. Gisele, na pauta está uma ação questionando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do que ela trata? É isso mesmo. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, questiona o Estatuto que é de 2015 e, inclusive, essa lei, ela prevê que essas regras, elas devem entrar em vigor já a partir de janeiro de 2016, daí a preocupação em relação a esse tema. Então, o que está sendo questionado aqui são normas que criam obrigações para os estabelecimentos particulares de ensino no que diz respeito ao atendimento da pessoa com deficiência. Então, estabelece uma série de obrigações para que haja a inclusão de pessoas com deficiência no sistema privado de ensino e impede que as instituições de ensino cobrem valores adicionais em relação a essas medidas que são medidas de inclusão. Então, a Confederação entende que essa medida, ela acaba prejudicando a própria sobrevivência das escolas particulares, por qual razão? Porque elas teriam um alto custo para a implementação de todas as obrigações que estão estabelecidas na lei, como adaptação de uma estrutura já existente, contratação de mão de obra qualificada para atender os diversos tipos de deficiência. E aí, eles ajuizaram, então, no Supremo, questionando a constitucionalidade dessa legislação, requerendo, inclusive, a suspensão imediata dessa norma por conta da sua aplicação, que já está prevista para janeiro de 2016. E o ministro Edson Fachin, como ele se posicionou a respeito do pedido de eliminar? Pois é, esse pedido de eliminar para a suspensão dessa norma, ele foi indeferido pelo ministro Edson Fachin. Na oportunidade, isso significa dizer que as normas que criam essas obrigações para as instituições privadas, elas permanecem em vigor. O ministro Edson Fachin entende que a legislação atende não só os preceitos constitucionais a respeito da inclusão da pessoa com deficiência, direito à igualdade, como também aquilo que o Brasil se comprometeu ao assinar e ratificar a Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência. Então, de acordo com o ministro Edson Fachin, essa legislação, ela está dentro daqueles compromissos assumidos pelo Brasil, seja no texto constitucional, seja no plano internacional. Foi por essa razão que ele indeferiu. E a manifestação da PGR sobre o assunto? Tem manifestação da PGR, sim. A PGR entende, e aí é importante a gente lembrar que nesse caso também, o que o plenário irá se manifestar não é sobre o mérito definitivamente da ação, se há, ou seja, eles só vão se manifestar em relação a esse referendo na liminar que acabou sendo indeferida pelo ministro Edson Fachin. Então, não é uma análise definitiva da ação direta de inconstitucionalidade. O parecer da Procuradoria-Geral da República é no sentido de que esse indeferimento da liminar seja confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por entender que o Brasil precisa adotar medidas de inclusão. E essas medidas de inclusão, elas não obrigam apenas o poder público, obrigam também as instituições de ensino privado e o ensino público é um dever do Estado, mas ele não é exclusivamente prestado pelo Estado. Ele pode ser prestado pelas instituições de ensino privado e isso não significa dizer que elas podem atuar de maneira ilimitada. Elas têm que seguir com a legislação e a legislação atual manda que medidas de inclusão da pessoa com deficiência sejam implementadas para se atingir ao princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, que treme dentro do seu conceito tratar de forma desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades. Está ótimo, Gisele. Obrigada pela participação de hoje. A gente volta então a semana que vem. Até lá. Eu que agradeço.